Olha, o PSDB apoia qualquer tipo de movimento, desde que seja democrático e tenha previsão legal, que é o caso aqui. Ninguém aguenta mais tanta corrupção e incompetência. Quando mistura os dois, como está acontecendo hoje no Brasil, assusta qualquer um. Eu acho que esse grupo que está aqui hoje só representa a grande massa de brasileiros que está revoltado, tanto com o conjunto de corrupção quanto de incompetência que o governo está vivenciando hoje.